Salve, salve galera! JunemZS na área mais uma vez e você está vendo a imagem do meu controle aqui Porque hoje vai ser um vídeo diferente, nós iremos jogar God of War no Xbox Será que isso é possível? Pois é, eu consegui fazer isso através do Cloud Gaming, através da nuvem Vamos fazer isso com a nuvem do Boosteroid aqui no Xbox Series X Então confira nesse vídeo como jogar God of War Ragnarok, a versão nova do jogo, a última versão, a última edição do jogo em Cloud Gaming através do Xbox Muitos dizem aí que não é possível e tal, mas é possível Então se você puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming E vamos lá para o nosso teste, tá? Então o link do Boosteroid está aí na descrição e nos comentários Aí para você assinar o serviço ou testar a velocidade, né? Ver como é que funciona para você Lembrando que nesse momento da gravação do vídeo ainda não tem servidores no Brasil, ok? Então eu vou abrir aqui o Microsoft Edge, né? Que basicamente é o mesmo navegador que tem no PC com Windows Então você consegue jogar aqui também no Xbox Utilizando o navegador Edge em Cloud Gaming, né? Serviços de Cloud Gaming vão funcionar através do navegador no Xbox E com isso você consegue jogar jogos como God of War e The Last of Us Que também chegou recentemente no serviço, ó Se você pesquisar aqui The Last of Us The Last of Us, parte 1 da Steam, tá disponível no Boosteroid E sendo assim, é possível jogar também no Xbox, né? Mas esse jogo aqui, na versão da Steam, tá disponível no Boosteroid Mas eu não tenho ele, não comprei ele na Steam Mas se eu pesquisar aqui o God of War Eu comprei ele, inclusive já fiz teste de gameplay aqui no Boosteroid Para vocês verem como estava funcionando, né? E aí, vamos pesquisar aqui então God of War Ó, já apareceu Primeiro que apareceu aqui Na versão da Steam, God of War Ragnarok, né? E tem também God of War É a versão anterior do jogo De PC, tanto pela Epic como pela Steam Tá disponível também Mas o Ragnarok tá disponível apenas pela Steam, tá? E aí a gente vai clicar aqui em Install and Play Para executar o jogo Vamos ver se ele vai abrir Se vai demorar um pouco Qualquer coisa eu recarrego a página aqui Como essa página já estava aberta Vou até recarregar aqui É, eu já tinha feito outros testes, né? A página já estava aberta Então eu vou recarregar aqui para garantir Ok, agora sim Carregou uma outra página aqui Que é a página do jogo em si Então para jogar no Xbox Você precisa de duas coisas Três coisas, na verdade, tá? É, uma coisa vai ser O jogo comprado na Steam, né? Então você precisa ter comprado o jogo na Steam Na versão de PC Porque o Cloud Gaming Ele emula um PC na nuvem, né? É como se você tivesse um PC na nuvem Para poder jogar A segunda coisa Você vai precisar de uma assinatura do Boosteroid, né? Então você precisa comprar o jogo Precisa de uma assinatura do Boosteroid O link tá aí na descrição dos comentários E a terceira coisa é o mouse, cara Por que você vai precisar do mouse? Porque tem essa tela de ação aqui do lado Do Boosteroid Depois que atualizou Eles colocaram aqui Essa tela de ações aqui, né? Para você colocar estatísticas Vocês estão vendo que eu estou controlando com o mouse? Isso aqui eu conseguiria fazer tranquilamente Com o controle, né? Mas tem uma parte aqui Uma área que você não consegue fazer isso E eu vou mostrar para vocês Por que você vai precisar do mouse, tá? Então eles adicionaram essa tela aqui E essa tela aqui Na hora que você vai jogar no Xbox, né? No PC isso não atrapalha Em outros lugares não atrapalha Mas no Xbox você não consegue remover ela Para poder jogar, tá? Aqui você pode colocar o FPS em 120, né? O Xbox ele é compatível com 120 E o meu monitor que está sendo mostrado Inclusive também é compatível, né? Mas eu vou deixar 60 E você pode aumentar também o bitrate Que também você pode mexer Vou deixar no padrão no 30 aqui Como sempre Aqui o acordo de licença, né? Então quando você clica em instalar Às vezes as pessoas ficam com dúvida Se você está instalando o jogo realmente no Xbox, né? Ou por exemplo no PC Mas não, você está instalando ele na nuvem, né? E ele basicamente já está pré-instalado Então você não precisa fazer basicamente nada, né? Só clicar ali em instalar E ele já vai executar Aqui tem uma opção de controle, né? Usar os controles de jogos E aí é para isso que você vai precisar do mouse, tá? Para você poder clicar na tela como eu fiz Se você não tiver o mouse Aí vamos só ver se está funcionando os controles aqui Ó, está funcionando, está vendo? Está em opção aqui Carregar e continuar o jogo Vou clicar em continuar Para a gente controlar o jogador Se eu clicar no menu do Xbox A gente está dentro do Xbox, né? Normal E aí Clicando de volta na tela Para executar o jogo E agora Estou aqui com o deus da guerra E vamos ver o que ele faz Cara, eu já até esqueci já Das coisas Eu não estou escutando no meu fone O áudio aqui Só que eu estou sem mouse no PC para mexer Eu não sei se o áudio está alto para vocês Eu me esqueci como é que escala aqui Cara, eu já me esqueci todas as As coisas do jogo Já, velho Eu não joguei mais Vamos tentar atirar o negócio aqui Atirei Acho que é aqui É no Y Para pegar de volta É, vamos ver se tem algum Aqui, ó Para você mandar os comandos Então Quebrar a caixa Vou virar para a direita Virar para a esquerda Para a direita Para a esquerda Ó Para a direita Está respondendo bem rápido, né Uma resposta bem imediata aqui Aqui para correr Ok Então está bem interessante, né, cara Aqui o B para pegar Estou jogando Se eu clicar aqui no botão do Xbox, ó Volto para o Xbox Até o personagem está andando ali, né O Kratos Kratos E aí Quando volta O que acontece, né Quando eu saio aqui Agora eu vou mostrar Por que eu preciso do mouse aqui Quando eu saio aqui, ó Eu estou controlando ele, beleza Estou dentro do streaming Mas eu não consigo controlar o mouse Aí se eu fizer isso aqui Deixa eu ver Apertar nos dois botões Não, apertar o B, eu acho Acho que é os dois É Se você ficar apertado nos dois botões Start Select aqui por um tempo Ele Aparece essa opção aqui, né Para usar os controles de jogos E usar o mouse Aí se eu clico aqui na tela Ó Está vendo que eu Perdi a opção de controle do personagem Até controla um pouquinho dele Mas não tudo Aí Para eu Habilitar isso de volta Eu tenho que ficar apertado Deixa eu ver se é nos dois aqui Eu tenho que ficar apertado no B E aí eu vou Aqui Aperto no Start Select junto Volto aqui E usar controles de jogo Beleza Aí a partir desse momento Eu estou com os controles do jogo funcionando E consigo controlar o personagem Aqui para andar Para pular Para atirar Né Para Atirar o machadinho aqui E tal Mas eu não consigo deixar em tela cheia No máximo que eu consiga apertar esses dois botões aqui Ó Para deixar assim né Aí como se tivesse em tela cheia Opa agora ficou É mas Aí Ó Beleza Consegui tirar aquele menu do lado direito Mas eu não consigo controlar o personagem Tá ligado? Então Por isso que eu preciso do mouse É uma coisa assim Cara Qualquer mouse vagabundo que você tiver Vai resolver esse problema Porque aí Você clica aqui né Você clica em Clica no Fica apertado no B Para sair da tela cheia Você viu que é um pouco chatinho isso Que eu estou mostrando para vocês Mas é para vocês entender O porquê Ah agora eu estou controlando Até com o mouse É o mouse também serve para você jogar né Se você quiser Mas ele fica Meio Bugado né Eu estou querendo sair da tela cheia Aqui não estou conseguindo Aí É Eu preciso clicar aqui em cima ó Onde você está vendo aí Use controles do jogo Simples Beleza A partir desse momento Eu clico na tela E eu não preciso mais Do mouse É isso que eu queria mostrar Então é simples Cara Qualquer mouse vagabundo Que você tiver Você vai conseguir resolver Esse problema E aí vai conseguir jogar Dentro do Xbox Né No meu caso Com a latência aí De 130ms God of War Ragnarok E qualquer outro jogo Da Sonic Esteja disponível No Boosteroid Outros jogos Que não estejam No Xbox Mas estão disponíveis No PC E compatíveis Com Boosteroid Né GeForce Now Também permite Alguns jogos Não tem God of War No GeForce Now É Já teve no passado Né Depois Foi removido Mas Aqui uma baita Adição também Ao serviço Né Chegou recente aí God of War Ragnarok Lançou E já chegou No Boosteroid E agora Acaba Permitindo isso Também Um hackzinho Aqui vamos dizer Pra você poder jogar God of War Eu não vou me aprofundar No jogo aqui Porque eu queria mostrar Pra vocês Que tá funcionando E como resolver O problema Porque muitas pessoas Me perguntaram Também né Fazia tempo Que eu não fazia Mais vídeos Testando jogos Do Boosteroid No Xbox E eu já tinha testado Spider-Man aí Pra vocês né Fazia tempo Que eu não gravava E o pessoal Realmente Depois da última Atualização Que incluiu Esse menu A direita O pessoal Ficava perguntando Como resolver Como resolver Eu até questionei O pessoal Do Boosteroid Eles falaram Que nesse momento Não estão trabalhando No desenvolvimento Disso E não vai ser Resolvido Cara Eu me esqueci Completamente Como é que Escala Essa parede Completamente Viu que deu Uma lagadinha Ali e tal Me esqueci Completamente Por isso que é O cara não jogar mais Então essa é A forma de resolver Cara E aí você joga Jogos de PC Jogos da Sony No Xbox Viu que deu Mais uma lagadinha Aqui Caso aconteça Com vocês Né Essas lagadas E tal Você pode tentar Reduzir o bitrate Aqui né Nas configurações Do Boosteroid Deixa eu ver Se eu consigo sair Acho que agora Tem que ser Nos dois botões Aqui do meio É na verdade No menu Do Xbox Estarem aqui No canal Sortei Uma Recentemente No Instagram Duas chaves O pessoal Recebeu lá No Instagram Então fica ligado No Instagram Também Link nos comentários Na descrição E vai acompanhando As novidades Eu sempre trago As notícias De Cloud Gaming Aqui pra vocês Deixa o like Se inscreve Tamo junto Valeu E até a próxima E até a próxima